Nós falamos aqui do Centro de Caxias, para destacar uma informação importante, oportunidade de trabalho temporária, estão sendo abertas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 204 mil vagas para a realização do Censo da População Brasileira 2021. Ao todo, são 181.890 vagas para recenseador, que exige o nível fundamental, e 22.409 para agente censitário, que requer o nível médio. A média de salário é de R$ 2.100. Lembrando que este censo, o recenseador, ele não terá um horário fixo, mas ele precisa cumprir a carga horária daquele dia de trabalho. Cada setor censitário terá uma média de 300 domicílios. E no site onde ele vai fazer a inscrição, haverá, no próprio site também do IBGE, há um local onde ele pode fazer a simulação de quanto ele vai ganhar, dependendo da produção dele. Lembrando que, além de receber o salário, o agente censitário, ele vai receber também auxílio alimentação para poder desenvolver essa atividade tão importante que é contabilizar a população brasileira. As inscrições podem ser feitas do dia 23 agora, ou seja, do dia 23 de fevereiro até o início de março. As inscrições vão estar abertas em todo o país. E as pessoas vão poder fazer as suas inscrições. São mais de 200 mil vagas, ou seja, oportunidades para todos os municípios do Brasil.